E é louco, eu fiquei... Essa aqui, quando eu decidi que ia ficar solteiro, que era... Namorei dois anos e meio, pô, dava muito bem com a namorada, e ela era mais jovem, tava um pouco mais velha, de repente ela falou, vamos num show de comédia e tal, acho que se bobear era o show do Sarro, a gente tava lá e todo mundo rindo pra... Pô, se escolheram um bom, hein, irmão? Todo lugar legal pra ir, né? Pô, Vitor Sarro, caralho! Sarro, acho bom demais, a gente tava rindo pra caralho, e ela falou assim pra mim, pô, e eu já tava um tempo com ela, a gente tava viajando pra caralho, e eu certinho, fiel, ia viajar... Curitiba, Belo Horizonte, sempre ia dormir no hotel... Tudo certinho! E só que eu vi, sabe quando você vê o pau quebrando, mas se eu tivesse solteiro, eu pensei, tô namorando, tá tudo certo. E aí, ela fez uma parada, mano, de... Eu nunca soube se aquilo foi incrível ou foi uma merda, mas assim, foi muito marcante, porque ela falou, fica com meu celular aqui que eu vou no banheiro, show do Sarro, saiu. E o povo ria assim, ó... Pô, tava adorando. Chega a mensagem. Puta, você deu uma desuiada. Eu nem era, né? Chegou o celular, veio a mensagem e eu não reconheci o nome do... X, o nome de um cara, eu fiz assim... Ricardo. Primo, sei lá, não sei quem é. E aqui? Deixei na coxa, virado pra baixo, não tinha senha na época. Fiquei tranquilo, ia lá. Outra mensagem, pensei... Puta, conhece esse cara, né? Nunca falo desse cara, não. Abre a primeira mensagem. Você tava linda ontem, mais uma vez, muito gostoso de te ver. Pensei... Puta... Ela não me contou o que fez ontem, né? Pensei... Também tranquilo. Levando é maravilhoso. Risando aquela olhadinha. Também tranquilo, assim, ah... O que que tem? Eu vou ficar controlando a pessoa. É, não vou ser chato, né? Outra mensagem, pensei... Puta, difícil, né? Porque eu tô vendo a sequência do assunto. Vou esperar um prima. Tá bom, colega? Esperar alguma coisinha. Te vejo amanhã de novo? Não. Risos. Pensei... Puta... Não falou que ia dar um rolê. Não falou que ia dar um rolê ontem. Pensei... E aí, sabe quando você já não ouve mais o ambiente? É, o mundo parou. O sarro tá assim... E as pessoas falam... E eu não via nada. Eu só ficava assim... E ela no banheiro. Que porra é essa? Ela no banheiro. Daqui a pouco chega uma foto. Do quê? Chega uma foto e eu pensei assim... Você ganha de cocô? Não vou abrir. A foto do cocô. Era a mina dele. Era, é. Vai lá juntando. Não vou abrir porque eu pensei assim... Pô, vou atravessar a pessoa. Ah, pegou a mina dele. Pegou a mina do irmão. Puta de pariu. A foto da bosta. Que maravilhoso. Desculpa. Imagina, imagina, imagina. Eu pensei... Pô, a foto... Abriu. um cara tatuado, grande tipo jaco assim grande, mas é difícil, um cara muito diferente de mim alto, ela e era ela sabe quando tá assim e umas pessoas tiraram a foto e ela ou seja, o cara mandou pra ela uma foto que tiraram deles, curtindo num rolê aí eu pensei, pô, parece muito ela, né? parece você não quer acreditar eram dois anos e quase três de relação e família muito unida, muito unida todo mundo se conhecia aí eu pensei, cara eu acho que é ela, era ela, imagina eu acho parece muito e a gente se dava muito bem talvez, talvez, acho que eu não tô enxergando chega um vídeo e ela no banheiro ainda nessa hora nessa hora, eu juro irmão eu enchi o olho d'água eu pensei eu acho que eu não vou resistir se eu abrir e não vou resistir não abrir eu e assim, essa hora eu já tava eu tava ouvindo uns unidos já ele tava no afeito lança cara, eu tava assim com o negócio aberto e graças à vida ela chegou a essa hora ela chegou eu, sabe quando você dá aquele que era pra desligar pra sair pra tela ficar preta e eu dei pra ela no celular e falei falei no meio do show vambora ela fez assim ela viu tudo ela já sabia caralho saímos barulheira de riso teatro folha risadeira e eu assim não ouvia nada a gente foi pro carro e eu pensando assim pô, você gosta dela você é civilizado entende? vamos trocar ideia e ela não falava nada e eu não falava nada de jeito de jeito chegamos na frente da casa dela falei olha, é o seguinte eu eu não foi por mal é que eu via as fotos ali e via a mensagem também e eu não sei muito o que te dizer e tal eu tô muito atrapalhado na real muito atrapalhado e assim eu quero jogar limpo com você você não quer quer trocar uma ideia vamos subir tá ruim tem alguma coisa pra reclamar porque às vezes a gente se entende a gente fica na boa e ó eu sei que eu também não acerto você quer que eu male você quer que eu emagreça com umas merda assim pra resolver ele quer caralho esse é corno esse é corno você quer que eu male é bom caralho você persiste ele quer isso você quer assim cara faz algum negócio eu comecei a ofertar coisas que eu poderia ser uma melhoria na nossa relação e falei falei e ela quieta e ela quieta aí eu falei ó aí eu acabei a fala dizendo assim ó você quer você quer ficar eu mudo você quer ficar ou você quer ir aí ela falou essa frase mano que é uma marretada ela falou se eu quisesse ficar eu não tinha deixado o celular com você nossa que maldade que maldade bicho que filha da puta ela é ruim mas até hoje você não sabe do que é o vídeo não abri o vídeo não eu não abri o vídeo não era caipirinha eu fiquei mal porque eu pensei ela não sabia como acabar entendi e eles namoraram depois anos os dois ah mas era uma coisa verdadeira ou era uma coisa falsa ela começou a namorar esse cara depois caralho e eu fiquei solteiro sete anos traumatizado não fui ser muito feliz depois disso porque a vida de solteiro tem outras coisas mas você traumatizou mesmo machucou mas lógico caralho você nunca levou uma bota? claro conta pra nós essa bota mas já aconteceu de eu estar num show assim de um Lula Santos de também passar a mesma surtez com a de música com a de mulher a mesma surtez de ficar de dar uma merda da amiga e falar umas bostas e eu ficar surdo esse estado é muito duro cara quando fica surdo é assim é isso cara e eu lembro caralho eu lembro do sarro eu fiquei surdo fica surdo e as pessoas rindo e parece um filme porque eu tava assim mas essa mina é do capeta ela é ruim a pessoa é ruim ela fez o bagulho já ou então ela não quer dar o braço a torcer que foi flagrada tem isso também ela nem falou nesse tom ela falou assim ó eu não quero ficar já aconteceu você já viu você já viu você já ganhou ela falou não é esse tom mas a frase foi se eu quisesse ficar não tinha deixado o celular aqui olha já deu tudo errado aí ela desceu e depois disso fria pra caralho igual uma maionese em churrascaria ela desceu e eu fui muito feliz depois disso mas tu foi pra casa tipo fiquei que nem um pedaço arrasado arrasado foi oco né mas fica mal pra caralho né Bruno pra caralho pra caralho fica mal pra caralho você fica zoado se achando uma pior merda por que a gente fica mal pra caralho você ama você faz uma aposta você faz uma aposta aqui vai dar certo você perde tudo você bota tudo na banca e perde tudo a única coisa que você não colocou nesse pote avó felicidade é aí sim porque dias depois você fala caralho depois beleza mas o a situação é uma merda puta que você não colocou você não colocou